Quem ingerir bebida alcoólica ou usar qualquer substância psicoativa, qualquer tipo de droga, dirigir e matar vai ter que ficar preso. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. No vídeo de hoje vamos falar de uma importante mudança que está para acontecer no Código de Trânsito Brasileiro, aprovada no Senado, que é a inclusão de um artigo que trata da condução de veículo automotor por pessoas que ingerem bebida alcoólica e matam no trânsito. Mas para você entender melhor, o Código de Trânsito, ele considera que qualquer homicídio sempre será considerado culposo quando alguém está dirigindo um veículo automotor, o que significa que aquela pessoa teve a culpa, mas não teve a intenção. E isso traz uma questão interessante. Bom, é importante dizer que quem pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor está prevista a detenção de dois a quatro anos. Em 2017, uma lei alterou o código, incluindo um dispositivo dizendo que se esse homicídio culposo na direção de veículo automotor for ocasionado por uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica ou que fez uso de substâncias psicoativas, qualquer tipo de droga, passa de detenção de dois a quatro anos para uma reclusão de cinco a oito anos. Mas ainda há um grande problema. Por ser um homicídio culposo, ele poderá ser substituído, a critério do juiz, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, ele pode não ficar preso e, por exemplo, prestar serviços comunitários ou ter uma limitação nos finais de semana. Mas foi aprovado no Senado a inclusão de um artigo no Código de Trânsito, será o artigo 312b, para que não seja mais possível transformar essa pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Na prática, quem ingerir bebida alcoólica ou fizer uso de drogas, de entorpecentes, dirigir e matar alguém vai ter sim que ficar recluso, preso de cinco a oito anos. Essa emenda foi do senador Fabiano Contarato e o mais interessante é que esse senador é da oposição. Essa emenda que ele tinha feito não foi submetida à votação, porque com a grande defesa que ele fez, uma defesa brilhante, falando da importância, ressaltou quantos pais, quantos filhos perdem parentes queridos, nem precisou votar, porque o relator, que é o senador Ciro Nogueira, acatou a emenda incluindo no texto original. O que nos deu uma grande satisfação, porque foi um senador de oposição que teve uma emenda importante do ponto de vista da segurança no trânsito acatada por um senador governista, mostrando que é possível sim oposição e governo se unir em favor de um trânsito seguro. Por esse motivo, gostaria de parabenizar o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pela brilhante proposta. De fato, ela está em consonância com o que nós mais almejamos, que é que as pessoas tenham responsabilidade no trânsito. A gente não pode admitir que alguém mate um filho, um pai, uma mãe, e pague cestas básicas como se a vida tivesse um preço, e pior, um preço irrisório. E parabéns também ao senador Ciro Nogueira por ter incorporado essa emenda ao seu projeto integral e, claro, ao Senado como um todo. Agora, é garantir que esse projeto de lei que sai do Senado e vai para a Câmara, que esse dispositivo seja mantido. O manual do trânsito vai estar atento e vai fazer pressão, se for preciso, para que esse dispositivo seja mantido. Não dá mais para a gente ver a impunidade que reina no trânsito. Matou por ter ingerido bebida alcoólica, tem que ficar preso.